Era uma vez um lugarzinho no meio do nada Nesse clima de inverno está começando a Casa da Serra do Caldeirão Cheiro de terra molhada Hoje, muita gente grande, muita gente pequena Apresentando Lívia e Lilian Aragão Flávia Alessandra e a pequena Júlia Carolina Dickman e o Davi Claudinho e Bochecha e toda a família Xuxa Meneghelo e Sacha Olá, meu amigo, tudo bem? E a pequeninha? Claudinho, nossa Casa da Serra seja bem-vindo Maravilha Cadê o peixe da JúJu? Esse aqui é o meu com folha Olha quem está ali Olha quem está ali Olha o moleque do palco Que legal aqui, né, Lu? Não é lindo? Olha lá Lívia Olha lá, já viu a Sacha Corre, corre para ver, amiga Maneiro isso aqui, cara É para você se divertir, relaxa, vinde que é a sua casa Tô relaxado O que você tem para fazer aí? Pô, tem uma piscina muito bacana Tem uma piscina muito bacana Olha a sua mãe Olha a sua mãe Eita, tchau A cabeluda? Ela está olhando até agora, ela ainda não está acreditando Eu falei, eu não vou mostrá-la não, vou deixá-la ver Ela olhou, regalou o olho e ficou parada Olha quem vai Olhando A água está quentinha Mergulhando Vai, mãe Comida boa Sim Para criança Você pode, enfim, brigar com ele na bola Fazer uma corridinha, levar ele na cama elástica Nossa casa da Serra, espero que você goste Olha, menino, olha meu Deus Você quer ver tirar o leite da vaca? Caralda Ela ficou nervosa Você já fez na fazenda, Xuxu? Aperta, aperta Deixa eu ver Aperta o bimbo Aperta 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 Caramba Quer apertar, Davi? Olha a bacana Cuidado Eu vivi muita coisa que hoje a minha filha não pode viver A não ser num condomínio fechado A gente viu o cavalinho, não foi? O cavalinho Aperta Chuta casua Chuta casua Chuta casua Chuta casua A mulher que vai ser bom de bola pra cana Vai jogar no Flamengo Aí filho, chuta pra papai Eu bota ele na seleção, já que tá precisando Tá precisando lá, ó Chuta, chuta, chuta Ganhou outro Eu quando era pequeno, eu sonhava em ser o super-homem, né? Porque era meu ídolo O meu sonho era trabalhar no pedágio da Ponte Rio, Niterói Sempre eu quis ser modelo Eu imaginava que o dinheiro todo ficasse pra aquela pessoa Eu achava que eu ia ser... Eu assistia muito seriado dos chips Então eu dizia sempre que quando eu crescesse Eu queria ser polícia rodoviária pra poder andar na moto e tal Professora, sei lá que eu ia ser Gol do Brasil! Ele é todo branquinho Eu tinha apelido Tigelinha Era Tatá Lá em casa sempre me chamaram de Carola, né? É fofão Porque realmente na época Quando criança eu era muito buchachudo, né? E me chamavam de Churumela De Chica Me chamavam de Chu Mas ele pode entrar, né, Pituca? Um, dois, três e... Ai! Acabou! Meu Deus do céu! Vai fazer? Que legal, filha! Tem maquiagem Essa aqui? É E não entrou a... Peitola Olha aqui a saia, Sash A casa está sobrando Eu não vou limpar para o filho, tá? Sai! Eu também, a gente está te vendo É criança, a gente não sabe para que lado olhar O que fazer O que fazer com elas Uma grita daqui, outra chora dali Outra puxa o cabelo daqui Outra quer trocar de roupa Outra quer fazer xixi Outra quer comer Outra está dormindo É difícil Perguntar se eu era uma criança elevada É a mesma coisa que perguntar se eu sou baixinha Eu resolvi dar banho nos peixes Joguei um vidro de shampoo dentro do aquário E com a bomba, aquilo foi crescendo Foi crescendo Quando a minha mãe chegou A casa estava alagada de espuma Faço muita arte ainda dentro de casa Meu filho fica brincando lá Eu acho que eu quebro mais as coisas dentro de casa do que ele Eu morava num apartamento Eu tomava sol às vezes na laje do prédio Eu subia pela lixeira Eu ia lá para cima e tomava sol lá Legal quando eu comecei a fotografar As pessoas diziam que eu tinha cor de garota de zona sul Olha a suburbana Eu estava na laje mesmo, sumida Tanto é que os vizinhos se amarravam E ficavam olhando de vez em quando Porque eu adorava tomar banho sem nada Para ficar sem marca 5, 4, 3, 2, 1 Vamos pular Vamos pular, vamos pular, 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 vamos pular, vamos pular Ping pong, você sabe? Ping pong, não sei não. Peteca? Peteca também não sei não. Futebol, futebol. Empina a pipa, você sabe? Aí é comigo. Não sabe nada, rapaz. Não sei o quê. Ainda tô meio destreinado, mas acho que eu ainda faço uma aventurazinha. Você consegue aparar as pipas no ar? Claro. Eu era muito roeira. Eu gostava muito de brincar na rua. Brincava de pique-pego, brincava de queimado na rua. A gente fechava a rua e vendia bolinho. Eu tive uma infância muito...